Em 6 de agosto de 1945, o mundo como o conhecemos nunca mais foi o mesmo. Nessa data, explodiu em Hiroshima a bomba atômica Little Boy, e apenas três dias depois, outra explosão sobre a cidade de Nakazaki, a bomba Fat Man. A bem da verdade, o marco inicial da era nuclear começou alguns dias antes. Em 16 de julho de 1945, a guerra já havia chegado ao fim na Europa, mas o conflito se estendia no Pacífico. Nesse dia em questão, explodiu de fato a primeira bomba atômica, a Trinity, num deserto ao sul do Novo México. Tratava-se de um teste para ver se a bomba funcionava e os efeitos dela. Enquanto o cogumelo de fogo surgia e os cientistas celebravam aquele efeito com vinho, O cientista-chefe daquele projeto, Julius Robert Oppenheimer, meditava a respeito do uso que sua descoberta teria nas mãos de políticos e militares. Lembrando-se de uma das passagens do Bhagavad Gita, ele disse Tornei-me à morte, o destruidor dos mundos. De fato, Oppenheimer havia aberto a caixa de Pandora, onde restou apenas a esperança de que não viéssemos a nos destruir com o uso de tais artefatos. Nesse vídeo, vamos apresentar algumas vezes em que, por muito pouco, não houve uma guerra nuclear entre Estados Unidos e a União Soviética, e como o temor de uma guerra nuclear voltou a se avivar com os recentes acontecimentos. Sejam todos bem-vindos ao canal Polimatizando. Não deixem de se inscrever e deixar o seu like se vocês gostarem do nosso conteúdo. Vamos ao vídeo. A arma definitiva. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, aqueles países que foram aliados contra o eixo passaram a atuar em posições antagônicas. De um lado, a União Soviética com o maior exército do mundo, bem treinado e com larga experiência em combate. Do outro, os Estados Unidos, uma grande potência econômica e detentora de uma nova arma sem precedentes, a bomba atômica. Isso colocava os Estados Unidos em superioridade, mas eles sabiam que o monopólio atômico poderia não durar muito tempo, com os soviéticos tentando criar a sua própria bomba atômica. De fato, já em 1949, apoiada por uma rede de espiões, a União Soviética testou sua primeira bomba atômica, a Joy-1. Aquilo pegou todos de surpresa. Agora era oficial. O monopólio atômico fora quebrado e o mundo vivia sob alerta máximo. Era o início da Guerra Fria. Em novembro de 1952, Eisenhower, que já havia vencido as eleições presidenciais e estava de férias jogando golfe, teve acesso a documentos com uma realidade alarmante, o crescente risco de uma guerra nuclear. O documento que Eisenhower teve acesso informava sobre um teste nuclear realizado apenas uma semana antes. Aquele dispositivo recebeu o nome MIKE, o primeiro dispositivo nuclear completo. Dizia um dos documentos. O protótipo de uma bomba de hidrogênio muito mais potente, 150 vezes mais poderosa do que a bomba atômica. A ilha do Pacífico, na qual MIKE fora atestado, simplesmente foi varrida do mapa, sendo substituída por uma cratera debaixo d'água com um diâmetro de mais de 1,6 quilômetros. Eisenhower estava preocupado que aquilo levasse a uma perigosa tentação de pensar que tais armas pudessem ser usadas da mesma forma que outras armas. Em suas próprias palavras, havia poder nuclear suficiente para destruir tudo. Eisenhower, ao longo de todo o seu governo, encarou com preocupação os perigos do conflito nuclear. Convém lembrar que Eisenhower fora comandante supremo na Europa durante a Segunda Guerra Mundial e tinha conhecimento de que só o arsenal nuclear americano já era várias vezes mais destrutivo do que toda a munição utilizada durante a guerra. A morte de Joseph Stalin, em março de 1953, parecia indicar que a corrida armamentista iria desacelerar. Mas isso não durou muito tempo, visto que em agosto de 1953, um teste de armas soviético, conhecido como Joy-4, disparou novos alarmes e parecia indicar que a União Soviética avançara a passos largos no desenvolvimento de uma bomba de hidrogênio. O fim das guerras Se por um lado, indivíduos como Eisenhower e outros temiam a escalada armamentista nuclear, havia uma corrente de pensamento que pensava de modo diferente. Alguns teóricos acreditavam que após a bomba atômica não haveria mais conflitos de nenhuma espécie. Bem, um olhar em retrospectiva mostra que os conflitos não acabaram e as potências nucleares se envolveram em conflitos e, no entanto, não lançaram mão de seu uso. Estrategistas militares advogavam que um mundo com armas atômicas seria um mundo mais pacífico, porque a capacidade de destruição total faria que os países não entrassem em guerra. Nesse contexto, a bomba atômica é vista não apenas como uma arma ofensiva, mas sim uma verdadeira ferramenta de dissuasão. O recado é simples. Se eu for atacado, revidarei e na mesma moeda. Assim, por mais que eu perca, o meu inimigo também não ganha. Tomará comigo. Países que, eventualmente, não consigam bater de frente com outro em força militar, munidos de armas nucleares, sentem-se seguros de que não serão invadidos. Porém, em se tratando de armas nucleares, possuí-las é só um lado da moeda. Ter a capacidade de lançá-las, mesmo que seu território seja atacado, é outra. Dessa forma, há três possíveis alternativas. A primeira opção é criar silos, buracos onde se inserem mísseis nucleares. A segunda opção consiste no uso de bombardeiros, aviões em sobrevoo carregando bombas atômicas, prontas para o uso caso requisitadas. Na Guerra Fria, Estados Unidos e a União Soviética possuíam aviões desse tipo voando ininterruptamente, carregados de ogivas nucleares. Por fim, temos a terceira opção, o submarino nuclear, uma arma devastadora, capaz de operar por meses a fio submerso oculto. Extremamente furtivo, o submarino nuclear atua com o fator surpresa. A possibilidade de lançar mísseis balísticos intercontinentais a partir de submarinos nucleares os tornou uma das armas mais temíveis que existem. Vamos, finalmente, ver algumas ocasiões em que o mundo quase acabou por conta de um conflito nuclear. Trata-se de um rol exemplificativo, pois nem todas as informações se tornam públicas. Desta forma, separei apenas alguns exemplos, as sete vezes que o mundo quase acabou. Primeira ocasião. Em 5 de outubro de 1960, por muito pouco, a União Soviética não foi atacada. Naquele fatídico dia, radares instalados em Tull, na Groenlândia, identificaram o que parecia ser um ataque de mísseis soviéticos na direção dos Estados Unidos. Prontamente, o Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte entrou em estado de alerta máximo. No entanto, não se tratava de um ataque proveniente da União Soviética. Na verdade, o radar acabou confundindo o surgimento da Lua nos céus da Noruega com um disparo de mísseis. Havia, porém, algo que levantou dúvidas quanto a esse ataque e evitou uma retaliação imediata. Nikita Khrushchev, líder da União Soviética à época, se encontrava nos Estados Unidos para participar de uma conferência da Organização das Nações Unidas. Não fazia sentido que a União Soviética atacasse os Estados Unidos com armas nucleares, com seu líder em território estadunidense. Segunda ocasião Em 24 de janeiro de 1961, duas bombas atômicas, Mark 39, foram lançadas sobre a cidade de Goldsboro, na Carolina do Norte. Elas tinham 3 e 4 megatons, o que significava que equivaliam a 350 bombas lançadas sobre Nagasaki, em 1945. Aquilo não foi um ataque inimigo. Se tratava de um bombardeiro Boeing B-52, que fazia um voo de rotina e apresentou um vazamento de combustível, provocando uma explosão no ar, 2.700 metros acima do solo. As bombas atômicas que ele trazia foram ejetadas, tendo sua queda amortecida por paraquedas de 30 metros de diâmetro. Segundo documentos liberados pelo governo americano, a partir de 2013, uma das bombas ao encontrar o solo por muito pouco não explodiu. Três dos quatro mecanismos de segurança foram desarmados. Esse não foi o único acidente grave envolvendo o bombardeio B-52. Em 10 de janeiro de 1964, outro avião despencou, desta vez nos arredores de Mayersdale, na Pensilvânia. Também havia duas bombas nucleares a bordo, que caíram sem explodir. Terceira ocasião. Entre os dias 16 e 28 de outubro de 1962, os Estados Unidos e a União Soviética protagonizaram um dos momentos mais tensos não só da Guerra Fria, mas da história da humanidade. A crise dos mísseis de Cuba, televisionada em todo o planeta. O dia foi 27 de outubro de 1962, e esse dia foi o mais tenso de todos. Como a retaliação à instalação de armas americanas de longo alcance na Turquia, a União Soviética enviou parte do seu arsenal nuclear para Cuba. A esquadra soviética, encarregada pelo transporte, foi bloqueada no Oceano Atlântico por navios americanos. Aquela época, o presidente era John Kennedy. Ele, juntamente com o líder soviético, Nikita Khrushchev, protagonizaram momentos que pareciam uma queda de braço. Aquele particularmente foi um dos mais tensos. Um dos submarinos russos B-59 estacionados no Atlântico mergulhou para dificultar um possível ataque americano. Como tentativa de forçar o submarino a retornar à superfície, o destroyer USS Bill disparou cargas de profundidade em sua direção. O submarino estava sem contato com Moscou. Então, o comandante russo, Valentin Savitsky, resolveu disparar um torpedo nuclear de 10 quilotons. Mas aquela medida não poderia ser tomada sozinha, nem mesmo pelo comandante do navio. Ela deveria ser aceita pelos três oficiais a bordo. E após muita discussão, o comandante da flotilha, Barsili Arkhipov, foi contra o lançamento. Ele convenceu seus colegas a subir para aguardar ordens de Moscou. Aquilo acabou evitando a guerra nuclear. Mais tarde, o historiador e consultor John F. Kennedy, Arthur Schlesinger, afirmaria que aquele não foi apenas o momento mais perigoso da Guerra Fria. Foi o momento mais perigoso da história humana. Quarta ocasião. Em 1960, houve uma tempestade solar que acabou por comprometer as comunicações na região do Alasca e da Groenlândia com interferências. Oficiais instalados na sede do Comando Estratégico do Ar, em Umarra, começaram a tentar achar uma explicação plausível. Do contrário, só poderia ser uma ação militar soviética, o que exigiria uma resposta imediata. Felizmente, os analistas identificaram que aquilo era fruto do bombardeio de partículas vindas do Sol, que provocaram distúrbios magnéticos capazes de interromper as comunicações. Esse evento foi mantido em segredo até 2016. Quinta ocasião. 18 de setembro de 1980, às seis e meia da tarde, dois técnicos faziam reparos de uma pequena magnitude no topo de um míssil balístico intercontinental Titan II, em uma instalação militar no estado americano do Arkansas. Às 15 horas do dia seguinte, uma explosão arremessou o míssil para o alto e a ogiva nuclear foi a cair 30 metros de distância. Mais tarde, constatou-se que o motivo do acidente se deu porque um dos técnicos manejava uma ferramenta de 3,6 quilos quando a derrubou. Essa peça caiu por 24 metros. E, ao chegar ao chão, ricocheteou e atingiu a base do míssil, abrindo um furo por onde começou a vazar combustível. Depois de horas de vazamento, um míssil, que tinha 31,3 metros de comprimento, veio a explodir. O Titan II era uma das mais impotentes armas nucleares do país e carregava uma ogiva de 594 vezes mais poderosa do que a bomba que arrasou Hiroshima. Caso ela tivesse sido detonada, poderia ter varrido boa parte do estado do mapa e levado consigo o governador e futuro presidente Bill Clinton, que discursava em Little Rock, a 80 quilômetros do local. Dois anos depois, o presidente Ronald Reagan decretou a aposentadoria dos Titan II. Sexta ocasião. Em 26 de setembro de 1985, o tenente coronel soviético Stanilav Petrov teve sangue frio para não agir por impulso. Naquele dia, o sistema de monitoramento que lhe era responsável deu um sinal de alerta informando que cinco mísseis haviam sido disparados e seguiam na direção da União Soviética. O principal motivo que fez Petrov desconfiar do que o equipamento apresentava era que não fazia sentido de que os Estados Unidos atacassem com meros cinco mísseis. Prudentemente, ele decidiu esperar e minutos depois, o alerta desapareceu de sua tela. Sétima e última ocasião. Em 25 de janeiro de 1995, após a Guerra Fria, com um mundo relativamente inquestável, pelo menos sem aquele pavor de guerra nuclear de décadas atrás, o presidente russo Boris Yeltsin foi informado que um foguete norueguês havia sido disparado. Ele prontamente colocou submarinos em prontidão capazes de lançar mísseis nucleares. Minutos depois, Yeltsin desistiu, quando ficou claro que o esparo não tinha alvos militares. Na verdade, o foguete tinha objetivos científicos. Tratava-se de um mal-entendido. A Rússia havia sido informada com antecedência a respeito da ação da Noruega, mas o aviso se perdeu na vasta burocracia interna do país. Já temos um vídeo no canal explicando com mais detalhes sobre a Rússia pós-União Soviética. Deixarei nos cards e na descrição deste vídeo. O uso da energia nuclear pode ser visto como uma espada de dois gumes. Ela, ao mesmo tempo que pode causar destruição, que foi basicamente o tópico deste vídeo, também pode ser utilizada com propósitos pacíficos que contribuíram grandemente para o progresso da humanidade. Já em dezembro de 1953, Eisenhower tentava encontrar um caminho. ele alcunhou de Atoms for Peace, Atomos pela Paz, e afirmou A energia pacífica proveniente da energia atômica não é um sonho do futuro. Nesse cenário, surge uma figura eminente que fora responsável pela construção do primeiro submarino nuclear, o almirante Hyman Rickover, considerado como o maior engenheiro de todos os tempos pelo presidente Jimmy Carter. Dessa forma, Rickover é a mesma figura que, além de ser o pai da marinha e do submarino nuclear, é também o pai da atual indústria de energia nuclear. Vou deixar indicado um vídeo sobre o Rickover bem aqui. Não deixem de conferir para conhecer melhor esse personagem curioso. Por hoje é só, e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.